O Brasil está em compasso de espera, compasso de espera aguardando a delação premiada dos 75 altos funcionários e diretores da empreiteira Norberto Odebrecht. Dizem que vai atingir todo o sistema político, segundo as primeiras informações. Nós saberemos isso por volta do dia 7, 8 de novembro. Alguns dizem que isso vai intensificar a estabilidade política e criar reflexos negativos na economia. Não me parece que seja a interpretação correta. Nós chegamos ao ponto que ou nós limpamos o Brasil da corrupção, construímos um novo sistema político, enfrentamos os graves problemas econômicos ou teremos a corrupção ad eterna no Brasil. Acho que essa é a questão fundamental. Todo apoio ao Lava Jato, continuar a apuração, doa quem doer, construir mecanismos contra a corrupção, daí a importância das 10 medidas contra a corrupção. E aguardar essa delação e ver a quem vai atingir. Os que tinham caixa 2, os que falam caixa 3, aqueles que pegavam dinheiro para si, outros para gastos eleitorais. Não interessa, o que era dinheiro de propina. Dinheiro desviado dessas grandes empresas, no caso em tela, da Norberto Odebrecht, que desviava a propina de grandes obras públicas. Portanto, o país está em compasso de espera. E para melhor, certamente, após o final da Lava Jato, de toda apuração, nós teremos um Brasil melhor. E poderemos nos aproximar daquilo que eu sempre digo, proclamar a república finalmente no Brasil.